Bom, agora sentimos aqui na casa do Mão Paulo Gomes, nosso amigo, nosso irmão em Cristo. E nosso fotógrafo que está aí fazendo filme para ficar um recuerdo, não é certo Mão Paulo? Vamos cantar com o Mão Paulo aqui uma dupla então. Música Ninguém nunca me sofreu como Jesus sofreu, ninguém iria soportar o que ele soportou, aquele que sofreu sozinho agora sim, a cruz pesada em seus ombros ele carregou. Música O arreu ele foi condenado, por homens foi preso e suplicado, calado no meu soporte, sentado a arreglar. Música Seu sangue ele derramou, e as culpas consigo levou, por sua morte dilada Cristo junto posso cantar. Música Música Foi morto, mas ressuscitou, e sobre a morte triunfou, e hoje vive eternamente no meu coração. Música 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 Seu sangue ele derramou, e as culpas consigo levou, por sua morte dilada Cristo junto posso cantar. Música 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 Música